Lena, a saúde foi o setor mais desafiado no ano de 2020, claro, em função da pandemia que atingiu o Brasil a partir do mês de março e abril. E claro, o trabalho dos conselhos e das comissões de orientação à Covid-19 ganharam muita importância no ano de 2020 e serão valorizados a partir do ano de 2021 com a chegada da vacina. Por isso, a gente conversa com a vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Inara Beatriz Amaral Ruas. Presidente, fala sobre esse ano de 2020 e as projeções para o ano de 2021 com a promessa da vacina, a cura para a Covid-19. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde disse que 2020 ia ser o ano da enfermagem. Mas a gente não achou que ia ser tanto, que a enfermagem ia ter tanta visibilidade por um motivo tão complicado como a pandemia. A atuação do Conselho. Em maio de 2020, o Conselho alertou ao governo do Estado essa questão das bandeiras, que não era uma medida muito eficaz. O correto seria isolamento social, como é feito em outros países. Desde então, o Conselho vem batendo nas plenárias sobre essa questão das bandeiras, sobre a questão de vacinas para todos, testagem para todos, porque faltam testes. Estamos bem concentrados nisso. O Conselho é formado por entidades de vários segmentos, segmentos de trabalhadores, segmentos de prestadores de serviços, segmentos de usuários. Temos representantes de hospitais, da FIERGS, da Farsul, da FETAG. Quer dizer, é muito amplo o leque de entidades que compõem o Conselho Estadual de Saúde. São muitas comissões que estudam os vários projetos, os vários planos do governo do Estado, várias questões e depois encaminham para a mesa diretora. A mesa diretora faz um apanhado de estudo e leva para a plenária, para a discussão com todos os conselheiros. Todos os planos são estudados em todos os pormenores. O Conselho também faz parte do Comitê Operacional de Emergências, que é o COI. É um colegiado, é um comitê do governo do Estado que convidou várias entidades, defesa civil e tal, neste momento voltado para o COVID. Falando sobre o sistema de distanciamento social aplicado pelo governo do Estado no ano de 2020, como o Conselho avalia, depois de praticamente um ano, todas as rodadas, bandeira amarela, bandeira laranja, bandeira vermelha, agora recentemente a bandeira preta, como o Conselho avalia esse sistema de distanciamento colocado pelo governo do Estado? Não é eficaz, não é eficaz, porque em um país sério você determina, olha, isolamento é desta forma e se cumpre. Aqui tu institui a bandeira laranja, daí os municípios pensam no final de semana o recurso, e daí chegam na segunda-feira, aplicam o recurso e daí eles voltam para a bandeira amarela. Isso é um desrespeito com os técnicos que julgaram o porquê daquela bandeira, que julgaram quais são os critérios que aquele município precisa daquele tipo de distanciamento. Enquanto as pessoas, salvo funções essenciais, não ficarem em casa, a gente não vai conseguir dar cabo dessa pandemia. Infelizmente, vai ocorrer muito mais gente, temos mais de 200 mil mortos no país, mais de 9 mil mortos aqui no Estado, não param de crescer os casos. As pessoas falam, pô, é chato, usa máscara e tal, as pessoas não estão entendendo a gravidade da situação, a pandemia não acabou. Presidente, você acredita que depois de um tempo, digamos assim, que esse modelo de distanciamento perdeu força aqui no Estado do Rio Grande do Sul? Eu acho que no início causou mais impacto, esse modelo de distanciamento, as bandeiras, as pessoas procuravam. Agora, pelo menos, o que eu vejo, a minha experiência pessoal, assim, é como se estivesse tudo igual. Em Porto Alegre, por exemplo, que é o município que eu moro, o prefeito fez um decreto de flexibilização de máscaras para crianças menores de 3 anos, para autistas, para deficientes sensoriais, intelectuais. O que aconteceu? Ele fez o decreto no dia 5. No dia 6, os ônibus, dentro de Porto Alegre, tiraram as placas de obrigatório uso de máscara. E já não usava a máscara de forma adequada, provavelmente vai piorar. Presidente, falando sobre as vacinas, 2020 foi o ano da pandemia, onde a gente enfrentou ela ainda sem uma imunidade, digamos assim, efetiva, apenas com medicamentos, mas agora 2021, a promessa do governo federal sobre as vacinas. Existe uma expectativa do Conselho de que o ano de 2021 seja mais complicado que o ano de 2020, diante da situação da vacina, chegando grupos prioritários, outras pessoas querendo se vacinar, outras não querendo se vacinar. Vai ser mais difícil esse ano de 2021 nessa distribuição? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser complicado. Como eu disse, faltarão vacinas. Existe uma coisa chamada jogo político. Acho que em Porto Alegre é mais difícil de acontecer isso. mas em pequenos municípios, não sei até que ponto será respeitada essa questão dos grupos prioritários. Se não, se a vacina é chegando, se eles não vão vacinar primeiro quem está na prefeitura, no legislativo, nas câmaras. Esse controle social, o Conselho Estadual tem que fazer e os conselhos municipais também têm que fazer. Vacinação, o Brasil tem um dos melhores sistemas de imunização. Existe um sistema que é SPNI, Programa Nacional de Imunizações. Toda vacina, seja ela a gotinha da polio, o febre amarela, o varicelma, toda é lançada num sistema federal que se tem o controle, se sabe onde é que a pessoa foi vacinada, que dia, qual o lote da vacina. O nosso receio é que essas vacinas tenham alguma forma de desvio. Eu não sei como. Eu acho complicado. Bom, então conversamos com a vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Inara Ruas. Obrigado, presidente, por atender à TV Cachoeira. Sempre importante esclarecer esses assuntos. E bom trabalho à frente do Conselho para um ano tão desafiador como o que estamos agora, o ano de 2021. Obrigada, Bernardo. Obrigada, TV Cachoeira. O Conselho agradece a oportunidade e conte conosco. Tá certo. Então conversamos com Inara Ruas, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, trazendo o prognóstico para 2021 e também fazendo um balanço do ano histórico, ano de 2020, muito complicado para quem está inserido no setor da saúde. Retorno com você, Helena.